Em Minha Fortuna Te Amar, Vicente e Natália finalmente vão descobrir a mentira de Olga e que o filho que ela espera não é de Vicente, sim de Adriano. Olga será desmascarada. Tudo vai acontecer depois que a bruxa enlouquecer de vez. Isso porque Vicente vai descobrir que ela maltratava o seu filho. Vicente vai dizer na cara da bruxa que ele sente nojo dela e até vai querer levá-la para a cadeia, mas Olga vai conseguir fugir. Olga vai sequestrar Benjamin e levar o menino para um lugar cheio de ratos. A bruxa pega um rato e pergunta se ele tem medo. Ela ameaça jogar o rato na cara de Benjamin e Benjamin grita que não. Olga diz que é isso que ele merece por ser um traidor. Ela afirma que queria ser sua amiga, mas agora sim ele vai conhecê-la. Benjamin grita que quer seu pai. Olga manda ele gritar o quanto ele quiser, pois ali ninguém vai escutá-lo. Ninguém sabe onde ele está. Verônica, que é cúmplice de Olga, vai pedir toda a fortuna de Natália em troca de saber onde Natália poderá encontrar Benjamin. Natália vai chegar até o local onde Olga mantém Benjamin. Todos ficarão sabendo o que a bruxa está fazendo e vão junto com Natália. Mas a bruxa manda todos irem embora, porque senão ela vai explodir todos. Benjamin abre a sua blusa, pois Olga colocou sobre meninos explosivos. Gustavo grita e todos vão embora. Somente Natália vai ficar, pois ela não quer deixar o pobre Benjamin sozinho. Vicente fica chocado quando ele descobre o que Olga está fazendo com seu filho. Todos vão ficar do lado de fora e a polícia também vai chegar. Quando Benjamin vê Vicente chegando, ele grita por seu pai. E assim Olga vai começar a revelar toda a verdade. Ela quer que Vicente entenda que tudo o que ela fez, fez porque o ama. Ela afirma que dirá a ele toda a verdade. Vicente pede que ela entregue o detonador. Mas Olga diz que não é estúpida. Ela sabe que está perdida. Ela ameaça explodir tudo e pergunta se ele acha que ela não tem coragem. Olga conta que o amor que ela sente por ele fez ela passar todos os limites. Ela não se arrepende de nada. Olga revela que desde que Verônica voltou, elas tramam para acabar com Natália. Verônica deu a ela muito dinheiro. E a bruxa deu a Simba para dar um fim em Natália. Mas o plano deu errado. Ela conta também que Simba não mentiu. E confirma que ela mandou Simba bater nela. E que tudo foi uma farsa. Para que ela pudesse manter Vicente em suas mãos. Ela conta também que Adriano e ela se uniram para separar Natália e Vicente. E que o filho que ela estava esperando era de Adriano e não dele. Vicente e Natália então descobrem e ficam chocados. Olga também conta que Simba começou a trabalhar para Adriano. e que ela adopou Vicente para que ele pensasse que tinha passado a noite com ela. Olga ameaça novamente a explodir tudo. E para que isso não aconteça, ela pede a Vicente um beijo. Vicente beija a Olga com nojo. E ela manda ele beijar direito. Sem opção, Vicente beija e consegue fazer Olga a se entregar para a polícia. Ela entrega a Vicente o detonador e ambos vão para fora. Olga é pega pela polícia e presa. Vicente pede por favor aos policiais que salvem seu filho. Eles entram e finalmente conseguem desarmar as bombas. E Vicente e Natália ficam aliviados. Sendo assim, finalmente Natália e Vicente vão descobrir todas as maldades de Olga. E que o filho não era de Vicente e sim de Adriano. Infelizmente, só saberão no último capítulo da novela. E que o filho não era de Vicente, só saberão no último capítulo da novela. E que o filho não era de Vicente, só saberão no último capítulo da novela.